O Yoga possui muitos benefícios que são comprovados cientificamente e podem ser experimentados na vida de quem pratica. Diminuição de dores no corpo, dos riscos de problemas cardiovasculares, dá mais consciência corporal, diminui a ansiedade e a depressão. Esses benefícios vão acontecendo nos níveis físico, emocional, mental, energético e espiritual. Acesse o link e comece a praticar Yoga comigo. Alcance a sua plenitude. Pratique Yoga! Namastê! Meu nome é Afonso Júnior e estou aqui hoje para mais uma prática de Yoga. Hoje a gente vai fazer uma aula bem tranquila, com bastante alongamento, bem suave. Durante a prática eu vou explicar para vocês a diferença entre o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo. Se você já é um praticante de Yoga, quer um pouquinho mais avançado, quer fazer uma prática mais forte, mais intensa, vamos com calma hoje, vamos com tranquilidade. Vou fazer também uma variação na saudação ao sol. Eu tenho certeza que essa prática vai te fazer muito bem. Na hora que você finalizar, você vai sentir a conexão, você vai sentir os benefícios que o Yoga pode trazer para você. Está aparecendo aqui na tela as minhas redes sociais e daqui a pouquinho vai aparecer também a minha escola de Yoga online. Eu ficaria muito feliz se você pudesse conhecer o meu trabalho. Aliás, eu acrescentei lá na escola de Yoga online, para quem é assinante do meu programa, uma aula, está aparecendo uns trechinhos aqui, uma aula teórica sobre a filosofia do Yoga, sobre a história do Yoga, contando como que surgiu o Yoga, contando um pouquinho da civilização do Vale do Indo e também falando sobre o Tantra, que é a linha que eu pratico e que me dá a base da minha espiritualidade, da maneira como eu enxergo a minha espiritualidade. Lembrando que Yoga não é religião, mas trabalha a sua espiritualidade, independente da fé que você acredita. Lembrando que essas aulas têm o apoio, e eu agradeço de coração esse apoio, da pousada Águas Claras Búzios, que é onde eu tenho o meu estúdio de Yoga, a casa Shanti, física, ela funciona dentro da pousada Águas Claras, com Yoga, massagens, Ayurveda, um local no centro de Búzios, perto das praias mais lindas de Búzios e perto da Rua das Pedras, o ponte mais badalado. Perto também do local, para você assistir um pôr do sol maravilhoso. Então, assim que passar essa quarentena, eu convido você a vir se hospedar na pousada Águas Claras. Lembrando que tem código promocional para quem é inscrito aqui no canal. Você pode me pedir pelo meu telefone o código, e aí eu te envio, e quando você for fazer a sua reserva, você digita o meu código, e você vai dar um desconto na sua hospedagem. Bom, então a aula de hoje é uma aula bem suave, e eu espero que você goste. De coração, obrigado pela sua presença aqui. Vamos praticar! Namastê! Seja bem-vinda à prática de hoje. Seja bem-vindo à prática de hoje. Nós vamos dar início à nossa prática sentando, uma postura confortável, a coluna bem alinhada. Relaxamos um pouquinho os ombros, trazemos a cabeça no prolongamento da coluna, fechamos os olhos, relaxamos os músculos do rosto, trazemos nossa atenção, nossa concentração para a nossa respiração. Comece a inspirar, a expirar de forma consciente, de forma tranquila, de forma harmoniosa. E permita que aos pouquinhos a sua mente vá se acalmando, a sua mente vá se tranquilizando, à medida que a sua respiração se acalma, à medida que a sua respiração se tranquiliza. assim nós estabelecemos o primeiro passo da nossa prática, o primeiro ângar da prática, que nós conhecemos como dharana, a concentração mental. Vá se concentrando na sua respiração e percebendo na prática a ligação da sua respiração com a sua mente. à medida que a sua mente se acalma, se tranquiliza. Você vai se sentindo ainda mais presente no aqui e agora, mais consciente das suas emoções, do seu corpo, dos seus pensamentos. Aproveite e perceba como está o seu corpo nesses dias, se tem alguma dorzinha, se está tudo tranquilo. Perceba como estão as suas emoções nesses dias, se tem alguma coisinha que dói emocionalmente. Perceba a transitoriedade de tudo, que tudo muda, tudo passa, todas as situações, que você pode aprender com todas as situações. A encontrar o seu equilíbrio, encontrar a sua calma, encontrar a harmonia, mesmo às vezes em situações não muito favoráveis. Então vá juntando a pontinha dos polegares, faça o movimento com as suas mãos, leve as mãos unidas diante do rosto. Com seus polegares, toque o centro da testa, estimulando o Agnacacra, estimulando o ponto da sabedoria, da intuição, estimulando o seu terceiro olho. Ao tocar esse ponto, você conversa em silêncio com o Universo. Faça seus pedidos, faça seus agradecimentos, coloque uma intenção para a prática de hoje, coloque um propósito para a sua prática. e faça mais uma inspiração. É o expirar com os polegares, toque o centro do peito, unindo seus pensamentos, as suas emoções. Na próxima inspiração, abra os olhos, expirando, relaxe os braços. Nós vamos dar início a essa prática de hoje na postura de quatro apoios. Joelhos afastados na largura do quadril, palma na mão, bem debaixo dos ombros. Inspire e olhe para frente, leve seu quadril lá no alto. E ao expirar, faça o movimento contrário, o arco na coluna, e o queixo no peito. E vai seguindo o seu ritmo. Inspire e olhe para frente, o quadril cresce. Expire um arco na coluna, o queixo no peito. No seu ritmo, no seu tempo, vai inspirando, expirando. Comece a acordar as suas costas, comece a acordar a sua coluna. Não tenha pressa, não. Eu gosto muitas vezes, quando eu não inicio a prática com a saudação ao sol, com o senhor Namaskar, eu gosto de iniciar dessa maneira, dessa forma, ativando a coluna, acordando as costas. Respiração suave, cada respiração acompanhada de um movimento. Inspiração, eu olho à frente, respiração, o queixo, vem no peito e um arco na coluna. Na próxima inspiração, agora você volta para uma postura neutra, coloca a pontinha dos dedos dos pés no solo e, ao expirar, alongue o corpo. Entrando na postura do cachorro, olhando para baixo, esticando seu corpo um pouquinho nesse asso, contraindo bem o abdômen, afundando bem o peito, olhando lá na direção do umbigo e respirando de forma consciente, tranquila, de forma profunda, de forma harmoniosa. E aí, após aquecer e alongar o corpo um pouquinho assim, a gente faz um movimento dando pequenos passos com seus pés lá na direção das mãos, ocupando a parte da frente do tapete, flexiona um pouquinho os joelhos, o abdômen bem contraído, cabeça pendente, relaxada. Começa a reconstruir a sua postura de baixo para cima, vértebra por vértebra, encaixando, encaixa os ombros, encaixa o pescoço, encaixa a cabeça e vá unindo os seus pés. Continue respirando de forma consciente, a gente vai fazer hoje uma variação na saudação ao sol. Se você já está acostumado, já está acostumado a praticar a variação ao sol, a saudação ao sol aqui no canal, saiba que hoje a gente vai fazer uma variação. Então, se permita ser guiada, se permita ser guiado. Comece inspirando, levando os braços lá no alto, inclina o seu corpo um pouquinho lá para trás. E, expirando, você flexiona o quadril, levando o queixo no peito e a testa nas pernas lá embaixo. Inspire e olhe para frente. Ao expirar, dê um grande passo com o pé esquerdo lá para trás. Flexione o joelho direito, inspire e olhe para frente. Ao expirar, leve o pé direito atrás, entre na postura do cachorro olhando para baixo e aqui permaneça por algumas respirações profundas. sinta as suas costas se alongando, os braços e as pernas também, enquanto você vai respirando de forma consciente, profundo e tranquilo. na próxima inspiração, você entra na postura da prancha e, ao expirar, leva o joelho, o peito e o queixo no solo, relaxa o corpo todo e abre o coração. Inspire, olha lá para o alto. Ao expirar, volta, na postura do cachorro olhando para baixo. e permaneça nessa postura com respirações bem profundas. Inspirando, respirando, sinta o corpo alongar, sinta o corpo esticar e crescer. Na próxima inspiração, coloque seu pé esquerdo lá na frente, no meio das duas mãos. Olha para frente, soltando o ar. Traz o pé direito, alonga os joelhos, encosta o queixo no peito. Cresça o tronco e os braços. Inspire, inclina o seu corpo um pouquinho lá para trás. E, ao expirar, traz as mãos diante do peito, palma com palma. Se observe. E, mais uma vez, inspire, inclina o tronco lá para trás. E, ao expirar, flexione o quadril, as mãos no solo, o queixo no peito. Inspira e olhe para frente. Respirando, agora, só o pé direito lá atrás. Flexione o joelho esquerdo. Inspira e olhe para frente. Respirando, o pé esquerdo vai atrás. A postura do cachorro olhando para baixo. E, aqui, você fica respirando, alongando, esticando todo o corpo. na próxima inspiração, na próxima inspiração, o tronco paralelo com o solo. Ao expirar, leva o joelho, o peito, o queixo no chão, relaxa o corpo todo e abre o coração. Inspira, olha lá para o alto. Ao expirar, volta, alongar um pouquinho na postura do cachorro olhando para baixo. E, aqui, mais uma vez, permaneça. Lembre de espalhar bem os dedos das mãos no solo para não sobrecarregar os punhos. abdômen bem conectado. Os calcanhares tocam o chão. Se não puder conectar, dobre o joelho, não tem problema. Mas, distribua o peso do seu corpo entre os pés e as mãos. Afunda o máximo que você puder. E, agora, traz o pé direito lá para frente. Inspira e olhe para frente. Solta o ar. Traz o pé esquerdo. Alonga os joelhos encosta o queixo no peito. Cresça o tronco e os braços. Inspira. Inclina o corpo lá para trás. Ao expirar, traz as mãos diante do peito. Palma com palma. Faça uma pequena pausa. Se observe. Sinta o corpo acordando. Sinta o corpo esticando. Sinta o corpo crescendo. Alongando. Leve os braços lá no alto. Inspire. Olhe para as mãos. Ao expirar, flexione o quadril mais uma vez, descendo as suas mãos lá embaixo. Se você puder, você vai colocar as mãos do lado dos pés. Mão direita no chão, do lado do pé direito. Mão esquerda no chão, do lado do pé esquerdo. Se você não puder, você segura na panturrilha ou coloca a mão na frente do pé. Mas a postura completa, Uttanasana, as mãos ficam do lado dos pés. Inspire e olhe para frente. E quando eu expirar, recolhe o corpo todo, levando o queixo no peito. E aqui vamos permanecer com os joelhos bem estendidos, o abdômen bem contraído por algumas respirações. Tirando as tensões das costas, das pernas, massageando os órgãos internos. Na próxima inspiração, olha para frente, solta o ar, você vai flexionar um pouquinho os dois joelhos, juntando um joelho no outro. Colocar a palma das mãos unidas na frente do peito e vai jogar o seu braço esquerdo em cima do joelho direito. Apontando o cotovelo direito para o céu, gira o pescoço e olha na direção do cotovelo direito, fazendo uma torção nas suas costas. Enquanto as suas pernas se fortalecem, respire. mais uma inspiração. Mais uma inspiração. Ao expirar, desça as suas duas mãos lá para o solo do lado dos pés, alonga os dois joelhos inspirando mais uma vez e expirando, volta com o queixo lá para o peito. Uttanasha. Respire profundo. Próxima inspiração. Olha para frente. Solta o ar, flexione os joelhos. Palma das mãos unidas diante do peito. Coloca o braço direito em cima do cotovelo esquerdo. Aponte o cotovelo esquerdo para o céu e olha para ele. Respire. Ainda na postura, faça mais uma inspiração. e quando expirar, leva os braços na direção do solo. Alonga os joelhos e inspirando, expira contrai os glúteos e o abdômen e começa a reconstruir a sua postura de baixo para cima, subindo vértebra por vértebra. Encaixa os ombros, encaixa o pescoço, encaixa a cabeça. e aqui, respire bem profundo. Dê um grande passo com o seu pé direito lá para trás. Abre os braços na altura dos ombros, inspirando. Olha em cima do terceiro dedo da mão esquerda e ao expirar, vai flexionando o joelho esquerdo. Eleva um pouquinho bem o queixo. Permaneça com o abdômen bem contraído enquanto você respira para o fundo. Vira a Badrassana 2, a postura do Guerreiro 2. Alongue bem os braços, bastante energia nas pernas, os ombros estão relaxados, quadril bem encaixadinho. Agora alonga o joelho esquerdo inspirando. Ao expirar, retorna à frente. Por outro lado, da mesma maneira. Um grande passo com o pé esquerdo lá para trás, os braços na altura dos ombros inspirando. respira ali em cima da mão direita, flexiona o joelho direito, o abdômen bem conectado e a respiração profunda. A próxima inspiração, alonga o joelho direito e ao expirar, retorna à frente. Respire profundo, com calma, com tranquilidade. sinta-se presente dentro do seu corpo. Observe a sua respiração. E a gente vai trabalhar com uma postura de equilíbrio que a gente chama de Garudasana. você vai começar mantendo o pé esquerdo firme no solo. Vai levantar o joelho direito lá no alto e vai cruzar a coxa direita em cima da coxa esquerda. Se você puder, o pé direito ainda passa lá atrás e pega a panturrilha. Se não puder, não tem problema. Mantenha só a perna cruzada. Depois, flexione o cotovelo esquerdo na frente do corpo. Passa o braço direito por baixo do braço esquerdo. Se puder, junte a palma das mãos e faça uma pequena flexão no joelho esquerdo. Trabalhe seu equilíbrio, trabalhe a concentração e vai trazendo o equilíbrio da postura física para o seu estado emocional. Respire. A inspiração vem desfazendo. Solta o ar, devolva o seu pé direito para o solo. A gente repete para o outro lado. Cruze a coxa esquerda em cima da coxa direita. O pé esquerdo, se puder, pega a panturrilha direita lá atrás. Se não puder, tudo bem. Flexione o cotovelo direito. Desculpa, flexione o cotovelo esquerdo. Não, estou confundindo. É o direito mesmo, estava certo. O braço esquerdo passa por baixo e aí você junta a palma das mãos e dobra o joelho direito um pouquinho. E permaneça. Assim que finalizar a postura, eu vou explicar para vocês a diferença, o porquê do braço direito ou do esquerdo. Respire. A inspiração começa a levar o tronco. Respirando, desfaz a postura, levando o seu pé esquerdo no solo. E seba que por um momento eu fiquei em dúvida ali, se era o braço direito, se era o braço esquerdo. É muito importante a gente tomar essa consciência do nosso corpo. inclusive quando o professor pede para você fazer para o lado direito, faça para o lado direito, pede para o lado esquerdo, faça para o lado esquerdo. Se você faz de qualquer maneira, significa que você não está praticando yoga, você não está atenta, você não está atento, você não está prestando atenção, você não conhece tanto o seu corpo. Então precisa ter um exercício ali de estar atento, estar atenta. Se nessas posturas onde eu trago a perna esquerda em cima, nos membros superiores eu trago o braço direito em cima, isso é importante porque a gente está trabalhando com o campo energético, a gente não está trabalhando só com o campo físico e o que a gente quer é o equilíbrio das energias. Por isso que tem essa diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. A gente sempre faz os asanas primeiro do lado esquerdo, o nosso lado emocional, depois do lado direito, o lado racional. É assim, é das emoções para fora, é de dentro para fora, é da esquerda para a direita. Então a gente vai agora lá nas posturas do chão. para isso, leva os braços lá no alto, inspire, olhe para as suas mãos e ao expirar, flexione o quadril levando o queixo no peito. Inspire e olhe para frente e ao expirar, você vai entrar em Adomukha, postura do cachorro olhando para baixo e aqui você vai permanecer por alguns instantes. Respirando profundo, inspirando, inspirando com calma, com tranquilidade. E aí, conforme eu falei, a gente começa do lado esquerdo. Então, traga o joelho esquerdo atrás do punho esquerdo. E aí, leva o joelho direito no chão e com a mão direita puxa o seu pé esquerdo para frente. Toma cuidado para você não cair para o lado, não levar o bumbum esquerdo no solo. O joelho direito fica no chão e a parte da frente da coxa direita fica apontada para o chão. A perna esquerda está formando uma linha aqui na frente do meu peito, debaixo do meu peito. Aqui eu inspiro e ao expirar, eu vou me deitar sobre a minha perna esquerda, deixando a minha cabeça descer na direção do solo. Se você não conseguir deitar o seu tronco, se for muito incômodo, não tem problema. você pode ficar aqui no alto, pode ficar aqui, pode ficar aqui com o cotovelo no chão, não tem problema não. Agora se você pode, fica aqui um pouquinho. Sinta como o seu quadril se abre, aliviando dores no ciático, dores na lombar. Respire. e volte a colocar as mãos no solo e eleva o tronco. A gente vai alongar de novo na postura do cachorro. Agora o que você vai fazer? dobra um pouquinho o joelho direito e tenta encostar o calcanhar esquerdo lá atrás, alongando toda a perna esquerda. Respire. Ótimo. A gente agora vai trazer o joelho direito atrás do punho direito para repetir a mesma postura para o outro lado. do joelho esquerdo no solo. Mão esquerda pode puxar o pé direito para frente formando uma linha debaixo do peito. Inspire. E ao expirar, se você puder, desça com a cabeça no solo. A gente chama essa postura de capotácea, a postura do pombo. Existem várias variações para essa postura. Quando a gente está nessa postura, a gente sente que o nosso quadril se abre muito. Aqui acontece uma flexão, uma rotação externa e uma abdução do nosso quadril. Então, se você sentir alguma dorzinha no quadril, é comum do alongamento. Você não pode sentir no joelho. Se você estiver sentindo algum incômodo no joelho, é melhor que você desfaça essa postura e aguarde a próxima postura. Respire. devagarzinho as mãos no solo, você eleva o tronco e a gente vai lá na postura do cachorro. Agora, você flexiona o joelho esquerdo e tenta encostar o calcanhar direito no solo, afundando o peito. Só um pouquinho, só para prolongar a perna que a gente acabou de flexionar. os dois joelhos estendidos. Agora, fique na ponta dos pés inspirando e ao respirar, leva os dois joelhos no solo. Ok. Cruze suas pernas atrás do quadril e leva o quadril no chão. A gente vai fazer hoje uma postura que a gente chama de Gomukasana, postura da cabeça de vaca. Uma postura que vai trabalhar muito com o nosso quadril e também com a região dos ombros. Então, mantenha a planta dos pés no chão, coloca a mão direita no chão, leva o braço esquerdo lá no alto inspirando e quando expirar o braço esquerdo ele vai passar debaixo da perna esquerda e vai pegar o tornozelo direito. E agora você vai puxar a sua perna direita para o solo apontando o joelho direito para frente. Depois que você fez isso você vai pegar a perna esquerda e vai colocar a perna esquerda em cima da perna direita. Os dois joelhos apontados para frente. Ok. Lembra que eu falei entre direita e esquerda? Se a perna esquerda está em cima eu vou subir o meu braço direito e vou levar a minha mão direita nas costas. Eu vou começar pegando a minha mão esquerda levando ela em cima do cotovelo direito e puxando o braço direito inclinando o meu corpo um pouquinho para o lado esquerdo e permaneço. Sinto que a região da escápula direita se alonga as costelas do lado direito se alongam é só para alongar volta volta ao centro o braço esquerdo solta o cotovelo direito passa lá nas costas e a mão esquerda pega a mão direita que está lá atrás e você olha para frente. Se você não conseguir uma mão pegar a outra lá atrás tem problema não mantenha a palma da mão direita em cima da nuca e o dorso da mão esquerda lá embaixo perto da lombar pode ficar assim não tem problema o importante é você manter a coluna alinhada e não deixar a coluna formando uma curvinha aqui igual eu estou fazendo agora ao contrário sobe olha para frente deixa o corpo alongar como caça na postura da cabeça de vaca a vaca na cultura indiana tem uma representação muito bonita isso porque enquanto ela está viva ela fornece o leite a força bruta e depois que ela vai embora ela ainda deixa o couro e a carne para quem come inspire expirando vai desfazendo por isso a vaca é tão reverenciada porque ela tem função enquanto ela está viva não é só depois que morre planta dos pés no chão braço direito sobe lá no alto inspirando expira ele passa debaixo da perna direita pega o tornozelo esquerdo e traz a sua perna esquerda aqui para frente aponta o seu joelho esquerdo para frente e coloca a perna direita em cima quem vai lá em cima agora? o braço esquerdo perna direita até em cima o braço esquerdo vai em cima palma da mão esquerda lá nas costas vamos começar colocando a nossa mão direita em cima do cotovelo esquerdo abre bem o peito inclina o corpo para o lado direito um pouquinho abrindo as costelas esquerdas alongando a escápula do lado esquerdo respire é só um pouquinho de alongamento volta o tronco todo ao centro o braço direito agora passa lá atrás se puder pega a mão esquerda se não puder não tem problema a maioria das pessoas vão perceber que existe uma facilidade maior de um lado do que do outro importante a gente observando isso buscando equilíbrio os dois lados iguais mesmo com as suas diferenças respire enquanto você está assim com o peito bem aberto e o primeiro chakra bloqueado lá embaixo entre em contato com o seu coração você é como a vaquinha é para os indianos você também fornece alguma coisa enquanto você está viva enquanto você está vivo e depois que você não estiver mais no planeta o que você vai deixar qual o seu legado o que você vai deixar aqui na terra qual a lembrança positiva eu tenho certeza que você está deixando coisas boas faça mais uma inspiração e quando soltar o ar a gente vai desfazer excelente agora a gente vai colocar o pé direito no chão e alongar a perna esquerda lá para frente você vai colocar a planta do pé direito no chão do lado de fora do joelho esquerdo e aí você pode deixar a perna esquerda estendida para frente ou flexionar o joelho esquerdo para dentro desde que você sente com os dois isquios no solo do jeito que for legal para você vamos fazer uma torção o braço esquerdo vai abraçar a perna direita a mão direita vai apoiar no chão lá atrás perto da lombar não coloca a mão lá longe bem pertinho alinha a coluna inspirando e quando expirar gira o ombro direito para trás gira o pescoço olha na direção do ombro que está lá atrás e aí enquanto você está aqui na postura vai contraindo o abdômen e trazendo os órgãos internos todos para o lado direito respire profundo nessa postura na próxima inspiração olha para frente e quando expirar desfaz a torção então alonga a perna direita para frente e coloca a planta do pé esquerdo do lado de fora do joelho direito pisa com o pé esquerdo todo no solo quando você estiver na postura se a perna estiver alongada cuida do pé que está lá na frente agora se você pode flexiona o joelho direito para dentro os dois riscos no solo braço direito abraça a perna esquerda a mão esquerda vai no chão lá atrás alinha bem a sua coluna inspirando e ao expirar faz a torção o ombro esquerdo gira a cabeça gira você olha lá para trás e respira profundo lembra de ir contraindo o abdômen girando os órgãos internos todos para o lado esquerdo todos para o lado esquerdo a próxima inspiração olhe para frente e quando respirar desfaz a torção leva as suas costas no solo agora e coloque a planta dos pés no chão os pés bem pertinho do quadril joelhos afastados acompanhando os pés palma das mãos do solo solta o ar do seu corpo contraindo bem o abdômen e quando inspirar contraia um pouquinho o bumbum e sobe o quadril lá para o alto fica aqui com o peito cheio de ar por alguns instantes e expire devolvendo as costas para o solo vértebra por vértebra descansa um pouquinho vamos mais uma inspiração inspirou subiu o peito cheio de ar solta o ar descendo cada vértebra no chão respire profundo vamos subir mais uma vez inspirou subiu contraia bem o bumbum planta dos pés firmes do chão peito cheio de ar solta o ar descendo vértebra por vértebra respire profundo quarta e última vez inspirou subiu solta o ar e desce vértebra por vértebra no solo abraça um pouquinho as duas pernas e balança o corpo para um lado e para o outro bem devagar ótimo pode levar a planta dos pés no chão coloca a mão esquerda em cima do coração mão direita em cima do umbigo e aí junta plantas de um pé no outro pé e deixa os joelhos se abrirem para a lateral fecha os olhos um pouquinho expire bem profundo movimentando o abdômen e sinta a mão direita ser movimentada pelo abdômen expire e perceba que ela se movimenta agora expire bem profundo abrindo o peito enchendo o peito de ar e sinta que a mão esquerda se movimenta ela sobe e ao expirar esvazia o peito e sinta que a mão esquerda vai lá dentro agora inspire enchendo a barriga de ar enchendo o peito de ar e expire esvaziando o peito e depois a barriga continue fazendo essas respirações da forma como você se sentir bem por alguns instantes e depois a barriga de ar Você percebe a sensação de acolhimento, de tranquilidade? É que as suas mãos são capazes de curar e você nesse momento está passando boas energias, mesmo que você não tenha consciência disso, para os seus chakras, para os seus pontos de energia espalhados pelo corpo. Sinta-se com muita energia, sinta-se forte, flexível e com a consciência desperta. Nós vamos agora aproximando os nossos joelhos um do outro novamente. Viramos o corpo de lado e com a ajuda dos braços elevamos o tronco. Levamos os joelhos no solo e sentamos sobre os calcanhares. Posicione as suas mãos em Pashipaputá, ou Mudra, que representa as mãos cheias de flores. E mentalize um lago de águas tranquilas na frente do seu corpo. Mentalize esse lago sendo banhado pela luz do sol, se for dia, e pela luz da noite, pela luz da lua, se for noite, e refletindo essa luz em você. Traga os seus punhos na frente da sua cabeça, como se segurassem os seus pensamentos. Qualquer preocupação que você possa estar tendo, qualquer sensação de angústia, qualquer medo, visualize esses pensamentos e essas emoções, formando flores nas suas mãos. Coloque nas suas mãos também os melhores pensamentos que você tem. As coisas pelas quais você tem para agradecer, as coisas que trazem sorriso para você. Visualize esses pensamentos, os bons e os não tão bons, virando flores nas suas mãos. Quando essas flores estiverem prontas, desça a frente, entregando elas nesse lago, oferecendo elas ao universo, e visualize elas sendo levadas embora, a certeza de que elas, junto com os seus pensamentos, junto com as suas emoções, serão cuidadas pelo universo, serão encaminhadas pelo universo, por Deus. Faça uma reverência à sua própria vida. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devon Maheshwara, Gurur Satya, Gurur Satya, Brahma, Brahma, Tais Maheshwara, Gurur Vinam Maheshwara, Gurur Vinam Maheshwara, E com o corpo, a mente e a alma, mais calmos, mais fortes, tranquilos e energizados. Encerramos a nossa prática de hoje e nos encontramos novamente amanhã aqui no canal para mais uma prática. Obrigado pela sua energia, obrigado por estar comigo nessa aula, obrigado de coração. O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você, com toda a fé do meu coração. Namastê. O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você, com toda a fé do meu coração.